Gente, que maravilha! Aqui com essa diva maravilhosa, tudo bem? Eu tô bem, eu tô bem, com essa diva maravilhosa. Carina Carão! Carina Carão! Obrigado por assistir aqui, meu. Prazer em novo. Mas que eu encontrei com você todos, eu é ele. Eu tenho que comprar um beijo. Mas você tem que ficar aqui pra dar audiência. Marina Carão e Ivete Sangalo. Ivete Carão também. Ivete Carão. Ivete Carão, adoro! Batizada! É o quê? Cara de pauzão. Ivete, você é um patrimônio daqui de Salvador, sou só teropolitano. Você é um patrimônio daqui de Salvador. Todo mundo aqui tem uma história ou com você ou com suas músicas. Eu mesmo não posso mais ouvir seus planos, porque eu já dediquei uns três ex. Como é que você se sente? Isso passa pela sua cabeça? Passa, passa porque eu sinto, né? Isso vem de várias formas. Então assim, a minha vida como ela é, na minha vida, eu tenho uma felicidade ali em tudo que eu vou fazendo. Isso não é só um desejo só meu. Tem um desejo de outras pessoas também. Então eu sinto assim, eu sinto nos shows a maneira como as pessoas reagem à minha música, eu sinto na relação com as pessoas, no quão íntimo nós nos tornamos, porque eu sou baiana e eu sou uma legítima baiana de hábito, de vocabulário, das memórias afetivas que o baiano tem com a Bahia. Então tudo que é daqui eu amo. E eu acho que as pessoas também reagem a essa identificação, né? A gente, mutualmente, vai se representando e isso é massa.